Olá, pessoal. Bem-vindo a todos. Nós hoje vamos conversar com Alberto Carlos Almeida. Vocês conhecem, cientista político, autor do livro A Cabeça do Eleitor Brasileiro. Nós vamos analisar essa última pesquisa, Alberto. Que pesquisa foi essa? Mas antes disso, pessoal, eu quero pedir para você se inscrever nesse canal, canal Lula 2022. Se inscreva, ative o sininho para receber notificações. Alberto Carlos, isso aqui é um instrumento. Nós estamos colocando todas as entrevistas do Lula, contando a história do Lula. Vai ter aqui uma parte só do legado do Lula, a comparação com o governo Bolsonaro. Agora, Alberto, eu te chamei para começar esse canal, na verdade. Pô, uma honra, uma honra, Lidberg, uma honra. Porque eu, aquela pesquisa, essa pesquisa do Datafolha, que pesquisa é essa, Alberto? Que 41 a 23, queria que você falasse, fizesse suas considerações sobre essa pesquisa do Datafolha. Lidberg, a primeira coisa, eu gostaria de agradecer o convite. Você, meu eterno senador, né? Eu me recordo, no seu gabinete, no Senado Federal, você tinha aquele gabinete lá que tinha aquelas imagens, aqueles desenhos de Brasília, de Oscar Niemeyer. Você sempre uma pessoa muito positiva, muito para cima, como eu disse, como eu penso assim. Quando você nasceu, a depressão morreu no parto. Você nunca fica deprimido, sempre animado. E eu fico satisfeito de você me chamar, justamente no momento que é uma pesquisa que mostra algo muito positivo. Deixa eu lhe dizer, Lidberg, enfim, agradeço aí o convite. A pesquisa, o que eu acho, você vê, uma das coisas que está acontecendo, essa pesquisa, eu digo, olha, o Lula sugou, o Lula sugou, sugou os votos de todo mundo. Todos aqueles que já eram pequenos, que já eram nanicos, se tornaram mais nanicos ainda. Por quê? Porque o Lula pegou um pouco do voto de cada um. Ah, Sérgio Moro de direita, é, sim, Sérgio Moro super direita. Porém, tinha lá um carinha, inadvertidamente, numa pesquisa, votava no Sérgio Moro. Aí o Lula sugou um pouquinho daquele cara. O Ciro nem se fala, né? Sugou votos, sugou todos os votos. O que que o Datafolha, qual é a diferença da pesquisa do Datafolha, com relação às demais pesquisas que a gente viu sendo publicada até recentemente? É que a pesquisa do Datafolha foi uma pesquisa face a face. Eles entrevistaram e foram em 140 e tantos municípios no Brasil. Então, eles chegaram presencial, pesquisa presencial, tá? E aí você teve esse resultado, né? As outras pesquisas não são presenciais. Eu não estou, em nenhum momento, criticando as outras pesquisas. São pessoas criteriosas, gente séria, né? Mas tem limitações, a metodologia tem limitações, por conta de pandemia, por conta de custos, né? Então, você faz por telefone, você faz online. Tudo bem, não deixa de ser um termômetro. Agora, a pesquisa do Datafolha, nesse sentido, tem mais autoridade do que as demais pesquisas. Justamente pelo fato de ter sido presencial. Ela foi a lugares que as outras pesquisas não conseguiram chegar. Do ponto de vista científico, Lindbergh, todas as pesquisas têm viés. A gente sempre trabalha... Viés, eu não estou dizendo que o viés seja intencional, não é isso. O viés é um erro, é um erro sistemático. O que você quer é que a sua pesquisa tenha menos viés do que as outras. E a pesquisa do Datafolha, por conta da metodologia, acaba tendo menos viés. Olha, eu acompanho isso, eu comparo a pesquisa com o resultado eleitoral. Nas últimas... Aquela eleição, Dilma versus Aécio, em 2014, que foi uma margem muito pequena, quem mais acertou foi o Datafolha. Olá, por favor. 2014. 2018, o Datafolha que ficou mais próximo. Então, a metodologia do Datafolha tem sido, comparando com o resultado final da eleição, uma metodologia mais acertada. Então, a gente pode tomar isso como referência. Agora, a colocação de... Veja, Lula não está em campanha. Quem está em campanha é Bolsonaro. Mesmo Lula não estando em campanha, eu fiz lá as continhas, muito simples. Lula teve 47% de votos válidos no primeiro turno. Ou seja, ele fica a 3 pontos percentuais de vencer no primeiro turno. Isso sem fazer campanha. Só o nome dele está aí. Teve alguém que me perguntou, me questionou, fez uma pergunta nas redes sociais, dizendo olha, na espontânea o Lula é muito baixo, aí de repente ele dá um salto na estimulada. É porque as pessoas não estão conectadas em eleição. Mas na espontânea ele também ganha, tá? Não, ele ganha. Na espontânea do Lula ganha. Na espontânea do Lula ganha. Na espontânea do Lula ganha o Bolsonaro 17. Exato. Agora, o salto de Lula é muito maior do que o de Bolsonaro na espontânea. Entre a espontânea estimulada, perdão. Por quê? Porque as pessoas não estão ligadas, não estão sabendo que Lula pode ser candidato, vai ser candidato, né? Então, quando o cara que faz a entrevista, a pessoa que faz a entrevista informa que Lula é candidato, aí ele dá um salto brutal. É claro, porra. Entendeu? E aí, Lidberg, você sabe, né? Eu toco pesquisa. Em 2018, eu perguntei, no início de 2018, eu perguntei, Lula governou o Brasil de tal a tal ano. Como você avalia o governo Lula? Isso em 2018, tá? 65% avaliava o governo Lula ótimo e bom. Pode ser que hoje seja até maior, porque 2018 foi um ano muito ruim pro PT, você bem sabe disso, né? E aí, o que que acontece, Lidberg? O eleitor hoje tá comparando o que foi Lula com o que é Bolsonaro. Então, na cabeça do eleitor tem o seguinte, ótimo e bom do Lula, ótimo e bom do Bolsonaro. Pô, eu fico com um cara que tem um ótimo e bom maior, entendeu? É isso que tá acontecendo. Isso pode mudar de hoje, dessa semana agora, pro ano que vem? Claro que pode mudar. Nada é fixo. Agora, pode mudar contra Bolsonaro, piorar ainda mais a situação de Bolsonaro. Pode mudar, talvez, favoravelmente a Bolsonaro. Agora, a vantagem de Lula é muito grande. É muito folgada. Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta. A polarização já é Lula-Bolsonaro, eu tô falando isso que eu vou te dar uma provocada aqui agora, que eu acabo de ver o Twitter do presidente do PDT, Carlos Lupe, e olha o que diz o Carlos Lupe aqui. O Datafolha demonstra que a estratégia de Ciro de mirar uma vaga no segundo turno contra o PT, ou seja, tomar o lugar do Bolsonaro na polarização e ir atrás dos votos anti-PT, é acertada. Continua o Lula. Começa a se construir um segundo turno. Lula-Ciro. É algo que venho falando desde dezembro e que começa a ganhar corpo. Bolsonaro tende a derreter cada vez mais. O que você acha dessa afirmação do presidente do PDT, Carlos Lupe? Olha, eu sempre penso que ela não... acho que tinha um samba-enredo que disse sonhar não custa nada. Sonhar não custa nada. O que acontece? Bolsonaro é o presidente do país. É muito difícil um presidente não ir para o segundo turno. O Lidberg, eu estou muito impressionado. Tem aquela pesquisa da SISP, que tem uma pergunta lá. Como você avalia Bolsonaro na gerência da pandemia? 22% avaliam ele como sendo ótimo e bom na gerência da pandemia. Ora, o que isso indica, Lidberg, pessoal que está nos ouvindo, etc? Porra, tem 20% dos brasileiros que não estão nem aí para as mortes, não estão nem aí. Mas que não seja 20%, que seja 15%. Cara, a minha vida está resolvida, dane-se governo, dane-se Bolsonaro, ele está indo muito bem. Tem isso no Brasil. Fazer o quê? Tem isso. Então, ele parte, na pior das hipóteses, ele parte com 15%, 20%. É o presidente do Brasil. O que eu acho, nós somos do Rio de Janeiro, Lidberg. Eu não tenho sotaque, mas sou de Alagoas e Rio de Janeiro. Você é da Paraíba e do Rio de Janeiro. O contexto de São Paulo, as pessoas de São Paulo, eu fui morar em São Paulo fazem 15 anos. Você tem o malufismo. O malufismo durou muito tempo. O próprio maluf decaiu na votação, mas o malufismo ficou um pouco lá. Eu acho que o Bolsonaro é uma espécie de malufismo nacional. Não é uma coisa que acabe da noite para o dia, dado o nível de radicalização de Bolsonaro. Então, a turma da terceira via despreza isso. Você quer ser terceira via? O que eu digo, Lidberg? Eu acho que eu fico vendo o Brasil, todos os políticos de direita e de esquerda no Brasil. Mas os políticos de direita, quem é que conseguiria ser a terceira via no Brasil? Eu vou te dizer quem. Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado, por quê? Porque é aquele cara radical de direita, mas tem um aspecto racional. Alckmin jamais conseguiria ser a terceira via. O Hulk você esquece, vai substituir o Faustão nos programas de domingo. Dória, também não. Tem toda aquela coisa que o pessoal... Olha, Dória está mal avaliada em São Paulo. Dória está mal avaliada no estado de São Paulo. Você viu a pesquisa do Atlas, a pesquisa em relação ao governo de São Paulo também. Você viu o Dória muito mal, Boulos e Haddad liderando em São Paulo. O Lidberg, isso eu já sei desde 2020, eu recebi e analisei várias pesquisas eleitorais para prefeito nos municípios de São Paulo, de todas as regiões de São Paulo. Aí, nas pesquisas para prefeito, tinha o quê? Tinha avaliação do prefeito, avaliação do presidente, avaliação do governador. O Dória era muito mal avaliado em todas as regiões de São Paulo. Não sei, não é ativo, não tem uma cara de Alckmin. Em Alckmin, em 2018, ele teve uma avaliação mediana, mas nunca foi mal avaliado. O Dória é mal avaliado em São Paulo. Eu acho que o Dória, se for candidato à reeleição em São Paulo, ele terá dificuldade de ser reeleito. Imagina para presidente, é muito difícil. Eduardo Leite é a mesma coisa. Roberto, veja bem, na pesquisa o Dória aparece com três, no data folha. O Vuc com quatro, Ciro com seis e Moro com sete. E me chama a atenção que tem uma simulação de segundo turno do Lula contra o Moro. Eu sei que o Moro não é candidato à presidente, mas eu acho que isso é muito simbólico. Porque, na verdade, naquele processo todo da Lava Jato, o Moro se colocou como oponente do Lula. O Moro não era o juiz. O Moro era o rival do Lula. E tem um número que eu queria que você avaliasse. Colocaram o cenário de segundo turno Lula e Moro. E deu Lula 53, Moro 33. Não, um massacre. Ô, Lidberg, se você me permitir, eu fazer uma propagandinha no meu canal de YouTube. Claro. Então, eu gravei um vídeo sobre esse assunto hoje, tá? No meu canal de YouTube, quem quiser se inscrever lá no canal, é só colocar no YouTube o meu nome, Alberto Carlos Almeida. Hoje, todo dia, meia-dia e quinze, eu solto um vídeo. Hoje eu soltei um vídeo falando exatamente dessa sua pergunta, Lidberg. Um massacre. Lula massacra, Moro. Agora, Lidberg, o que isso nos ensina? Lidberg, nós conversamos inúmeras vezes em Brasília, durante o seu mandato de senador. Jantamos, né? A política é que manda, Lidberg. A política é que manda. Nesse meu vídeo, eu digo isso. Alguém do sistema jurídico, Moro, Dallagnol, aquela equipe lá de procuradores de Curitiba, eles resolveram interferir na política, de fora pra dentro. Dizer, não, eu vou fazer um fundo eleitoral de não sei quantos bilhões. Esses políticos são todos ladrões. Mas, cara, não funciona assim. O mundo não é assim. Não é a política. O mundo não é assim. Lidberg, há quantos anos você faz política? Quando você entrou na política? Eu falo isso no meu vídeo. As pessoas entram na política com 25 anos, 30 anos. Você se relaciona, você é conhecido no meio político há quantos anos? Agora o quê? Que o Moro decidiu entrar agora na política, Dallagnol, e acha que vão mudar. Não é assim, rapaz. Não é assim que a banda toca. Entendeu? Pode falar, pode concluir. E aí o seguinte, aí você faz uma pesquisa, o Datafolha faz a pesquisa, e o eleitor diz, eu quero o Lula, não quero o Moro. Porra, claro. Porque ele quer o quê? O político que sempre esteve na política. Desde o final dos anos 70, final dos anos 80. Não o aventureiro que quis, de fora pra dentro, influenciar a política. Não funciona assim. Mãos Limpas, na Itália, é um exemplo disso. Foi a mesma coisa. Moro não aprendeu com Mãos Limpas. Roberto, veja bem. Os votos do Lula. Moradores do Nordeste, 56% já no primeiro turno. Ensino fundamental, 51%. Até dois salários mínimos, 47%. Isso a gente sabe. O povo mais pobre do país tem essa ligação direta com Lula. Mais de 10 salários mínimos, o Lula cai bastante, 18%. E aí, evangélicos, essa é a minha pergunta. Lula, 35%. Bolsonaro, 34%. Eu queria que você avaliasse um pouco. Eu acho esse ponto muito importante. Eu sempre disse que a gente tem que rachar uma parte do voto dos evangélicos. Mas você não ficou surpreendido com esse resultado? 35% Lula, 34% Bolsonaro entre os evangélicos? Sem dúvida nenhuma, Lidberg. E isso mostra que os evangélicos estão sofrendo. Os evangélicos estão sofrendo. Estão sofrendo o quê? Estão sofrendo as consequências da crise econômica. Estão sofrendo as consequências da crise sanitária. Eles, os evangélicos são mais conservadores que os não evangélicos? São. É um direito ser mais conservador. Então, eles são mais indulgentes com relação a Bolsonaro. Eles têm mais simpatia pelo governo Bolsonaro. Mas eles estão sofrendo. A economia do Brasil, a economia está parada. Veja só, Lidberg, é importante que nós tenhamos algo em mente. Bolsonaro jogou contra a crise sanitária e tentou fazer com que a economia ficasse funcionando. Você olha o país, o país está funcionando, a economia está funcionando. Se você, por um passe de mágica, de hoje, meados de março a meados de junho, vacinasse toda a população brasileira, isso não vai acontecer. Mas vamos imaginar. Se toda a população brasileira fosse vacinada, em um mês, nesse mês seguinte que temos pela frente, a economia ia mudar muito? Não, não ia mudar muito. Você olha as ruas, está tudo engarrafado em São Paulo, tudo engarrafado no Rio de Janeiro, tudo engarrafado no interior do Brasil. As pessoas estão nas ruas. A economia não vai ter retomada. Eu acho que até o final do ano, 60, 70% dos brasileiros vão estar vacinados. Mas não vai ter retomada nenhuma. As pessoas estão cansadas da crise econômica. As pessoas estão sofrendo muito. Todo dia tem matérias de televisão, inclusive na Rede Globo, mostrando, abrindo a geladeira das pessoas. As pessoas estão... Não é a fome. Quando a gente fala fome, eu aprendi isso até na biografia de Lula. Lula disse, olha, minha família passou fome. Passar fome não significa ter zero comida. Não é isso. Não é que a pessoa tenha zero comida. Mas ela não consegue comer o que ela gostaria de comer. Está acontecendo isso? Não, tem... Na verdade, mais da metade da população brasileira vive sobre insegurança alimentar. Insegurança alimentar. Ô, Alberto, me diz uma coisa. Você está acompanhando a CPI? Ah, estou acompanhando, Lidberg. Estou achando aquilo ali uma... É uma vergonha. Hoje, a Pfizer foi impressionante, viu? O que você acha que desgasta mais o Bolsonaro? É a pandemia, a CPI, ou é a economia? O desemprego, a fome ou são as duas coisas? Eu acho que são as duas coisas. Vai ter um bolo, uma mistura. A vacina, o brasileiro adora a vacina. É um dos povos do mundo que mais gosta de vacina. Eu vi todas as pesquisas, Lidberg. Os dois povos do mundo que mais gostam de vacina é Brasil e Índia. O francês odeia a vacina. O brasileiro ama a vacina. O negócio do Bolsonaro não ter se empenhado na vacina é horrível para ele. Horrível. Inclusive, você e todos os políticos deveriam chamar atenção. Se tivesse vacinado, estaria todo mundo trabalhando normalmente. Não era só morte que não estava acontecendo. Não teria acontecido todas essas mortes e estaria todo mundo trabalhando. Então, são as duas coisas. Essa coisa do orçamento, do tal orçamento secreto, é horrível para Bolsonaro. Horrível. Porque ele está dizendo, olha, o governo que disse que não ia se meter nessas enrascadas de centrão, agora está aí com recurso secreto tentando comprar apoio de deputado e senador. Número um. Número dois. E esse mesmo governo não se empenhou na vacina. Então, esse bolo, quando você falou as duas, são as duas coisas meio juntas. Você sabe, eu andei conversando com muitos norte-americanos que acompanharam de perto a vitória de Biden. Eles disseram, eu perguntei para eles, o que que influenciou mais a situação econômica dos Estados Unidos ou as mortes pela Covid? E eles disseram a mesma coisa lá. Se for uma soma, não deu para separar uma coisa da outra. O papel seu, o papel do PT, vocês que têm mídia, o papel da oposição, é mostrar que essas duas coisas estão conectadas. Porque o eleitorado, inclusive, vê dessa maneira. Ô, Roberto, já que você falou do Biden, vamos entrar num tema. Aqui, a gente vai acabar em ponto às 19h30. Vamos falar um pouco sobre o discurso do Lula. E sobre um possível governo do Lula. A gente sabe que o Lula consegue se comunicar muito bem, consegue falar para o povo muito bem. Eu digo que na esquerda tem uma certa confusão sobre o plano econômico do Biden. Porque, veja bem, eu quero aqui falar, os Estados Unidos, o Biden, eles vão continuar tendo uma política agressiva, imperialista, estimulando golpes. Mas o fato é que o plano econômico do Biden é um giro na política dos últimos 40 anos. Uma política neoliberal que falava em austeridade fiscal. Você, de certa forma, fala com o New Deal, com o Roosevelt, com o plano Marshall. Eu estou falando tudo isso porque eu sei que o Lula tem ficado muito animado com o plano Biden. E eu acho que abre perspectiva para o Lula assumir o governo com um programa de investimentos ousados. Um programa de moradia popular, de saneamento, de mobilidade urbana nos grandes centros. E que forma você acha que o Lula, esse plano Biden, pode ajudar na construção de um discurso mais ofensivo? Porque uma coisa era a situação anterior, que tinha uma pressão muito grande de todo mundo em cima de ajuste fiscal, ou de austeridade fiscal, eu queria que você falasse um pouco sobre essas possibilidades que o plano Biden, afinal, nós estamos falando da maior nação capitalista do mundo, no presidente dos Estados Unidos. De que forma isso pode abrir condições para o Lula fazer um discurso forte e um programa de governo ousado? Lidberg, isso já abriu. O que o Biden está dizendo para o mundo inteiro? Vamos tirar dos ricos e direcionar para os pobres. É isso que ele está dizendo. Está claro isso. No Brasil, Lidberg, você bem sabe, você foi da CAI, você foi presidente da CAI, todo esse recurso está no orçamento da União. No orçamento da União tem 300 bilhões de subsídios para quem não precisa. São 300 bilhões de subsídios. Você tem mais de 80 bilhões de subsídios por super simples, em nome de gerar emprego, não gera nada. São todos empresários de associações comerciais bolsonaristas. E esse recurso, olha, é quase três vezes o Bolsa Família. Quase três vezes o Bolsa Família. Você pega as isenções do imposto de renda da pessoa física no Brasil, que são pessoas que vivem bem, são pessoas do meio da pirâmide social para cima. É estúpido. Estúpido. Então, só de isenções do nosso orçamento da União, são 300 bi, Lidberg. Esses 300 bi. Água mineral, Lidberg, no Brasil, tem 500 milhões de isenção fiscal por ano, água mineral. Quem é que bebe água mineral no Brasil? Só rico. Você acha que um pobre vai chegar, não me dá uma água mineral num bar? Isso não existe. Isso não existe. Então, você tem... Os recursos já estão lá, já existem. Você tem que... Agora, politicamente é muito difícil que esses lobbies, são lobbies privilegiados, de empresas, de pessoas privilegiadas. Eles mantêm esse subsídio no orçamento. Você tem que reduzir gradativamente esses subsídios e direcionar esses subsídios para quem precisa. Começar a taxar os impostos dessas figuras e levar para quem precisa. O Brasil é um dos países do mundo que mais facilmente conseguiria ter um programa de renda universal. Bastando para isso, reduzir ano a ano, 10 bilhões por ano, que seja, 15 bilhões por ano, os subsídios do orçamento da União. E o Biden dá essa pista. Você tem que tirar dos ricos e levar o recurso para os pobres. Alberto, eu vou fazer as duas últimas perguntas. O Lula, no segundo turno, abriu uma diferença grande, 55 a 32. No primeiro, 41 a 23. A grande questão é que ainda faltam 18 meses para a eleição. Nós temos um processo longo, um caminho longo a percorrer. O que você acha, a primeira pergunta, que Bolsonaro desesperado pode tentar fazer? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, depois, é o que Lula deve fazer também, para ampliar sua vantagem e se manter durante um longo período. Olha, o desesperado Bolsonaro vai criar confusão. O Bolsonaro, ele não governa, ele não é uma pessoa que faz as coisas com fígado. É muito ruim nesse aspecto. Então, ele vai criar confusão. Então, o que o Bolsonaro vai ficar fazendo de hoje até a eleição? Voto impresso, é tudo criando confusão. É a única coisa que ele vai mentir, fake news. Eu não acho que isso vai ter efetividade nenhuma. E o que Lula deveria fazer? Olha, eu acho que Lula é o seguinte. Lula é uma espécie de Pelé. Ele é o Pelé da política brasileira. E o outro time está cansado. Então, ele pode, como a gente diz no futebol, o Lula hoje pode jogar parado. Ele espera a bola chegar nele e distribui. Distribui a bola. Eu acho que agora é a melhor coisa que ele poderia fazer. Sei lá, no curto prazo, tá, Lidberg? Não é daqui até. Porque o cenário muda, você bem sabe disso, né? É que ele joga parado. Cai a bola, ele distribui. Porque as pessoas vão procurar Lula, as forças políticas vão procurar Lula, os interesses econômicos vão procurar Lula. Todo mundo sabe, Lidberg, você sabe, eu sei, quem está nos ouvindo sabe, que Lula tem uma alma moderada. Lula governou para todos e ele vem dizendo isto. Lula não é um desconhecido do país. Todo mundo sabe o que foi oito anos de Lula nesse país. Se você me perguntar qual deveria ser o programa de governo de Lula, ele deveria falar, o meu programa de governo foi o meu governo, oito anos de governo. Quais as minhas intenções para o mercado financeiro? Oito anos de Lula. Quais as minhas intenções para a Globo? Oito anos de Lula. É isso, todo mundo conhece Lula. Quais as minhas intenções para o povo pobre do Brasil? Oito anos de Lula. O Lula é o programa de governo. Então, neste momento, eu diria, no próximo um mês, dois meses, jogar parado, simplesmente isto, e conversar com o mundo político, coisa que ele faz como ninguém. E, Lidberg, eu defenderei, se tiver oportunidade, Lidberg, ministro de Lula. Não sei qual área, mas Lidberg tem que ser ministro de Lula. Alberto, deixa eu te falar, eu quero te agradecer muito, eu acho que esse ano, 2021, depois dessa vacinação, ainda vai ter mobilização popular contra Bolsonaro, ele está mexendo com as universidades públicas, os institutos federais, você veja que o UFRJ anunciou que pode fechar, parar, parar completamente no meio do ano. Isso tem um efeito muito forte, eu acho que essa coisa de mobilização popular em 2021 pode ajudar também em 2022. Eu acho que ele está se metendo com os estudantes brasileiros, com a juventude. Mas eu queria muito te agradecer por essa participação, por ser a primeira pessoa que participa da live nesse nosso canal. E pedir para você se inscrever. Se inscreva agora no canal Lula 2022 e ative o sininho para receber as notificações. O Lidberg, eu queria, aqui já fazer uma divulgação e solicitar um espaço para você, né? Em breve eu vou lançar um curso, é AD, nem sei, não deve nem dar o nome, a biografia de Lula, tá? E, inclusive, gostaria que você participasse, você fizesse uma live comigo contando das suas interações com Lula. Eu tenho feito live. E gostaria de lançar este curso no seu canal, nesse canal aí, Lula 2022. Fechadíssimo, Alberto. Fechadíssimo. E convide o Fernando Moraes. Fernando Moraes está escrevendo a biografia do Lula, está cheio de história sobre o Lula. Um abraço, Alberto. Um abraço, Lidberg. Obrigado a todos que nos assistiram. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí